Para construir uma casa é preciso fazer antes um projeto, definir o número de quartos, o tamanho e principalmente quanto vai custar. Assim é também com o orçamento. Todos os anos o governo envia ao Congresso uma proposta para os gastos do ano seguinte. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, prevê crescimento de 2,7% da economia e salário mínimo de R$ 1.040. A partir de janeiro do ano que vem, o salário mínimo do trabalhador brasileiro pode chegar a R$ 1.040. É o que prevê o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020. Segundo a proposta enviada ao Congresso Nacional, o salário mínimo, hoje em R$ 998, passa a ser corrigido apenas pela inflação, diferentemente dos anos anteriores em que a inflação e a variação do produto interno bruto, o PIB, entravam na conta. Ainda segundo estimativas da equipe econômica, 2020 será mais um ano com as contas públicas do vermelho, o oitavo seguido. A previsão é de um rombo superior a R$ 124 bilhões. Os benefícios previdenciários são a principal despesa, que passa dos R$ 630 bilhões este ano e pode chegar a quase R$ 680 bilhões no final do ano que vem. Já os gastos com o pessoal somam R$ 338 bilhões. O projeto chega ao Congresso com as metas e projeções para o futuro, mas o governo fez as contas sem incluir o impacto das reformas estruturantes que ainda precisam ser votadas. Para a equipe econômica, a nova previdência e as privatizações são fundamentais para mudar o cenário do país e sair do vermelho. É cristalmente claro, é direto entender a importância de termos a aprovação da PEC 06. É um número que desde 1996 nós temos déficit nesse regime e ele é crescente e ele tem causas estruturais e precisa ser enfrentado.